Pai, você lembra daquela vez que você bateu nas paredes lá de casa falando que era o Papai Noel só para poder me ver feliz, só para me ganhar os meus presentes? Aquela memória eu nunca esqueci. Eu era pequena, mas eu nunca vou esquecer. É uma das minhas memórias preferidas. Pai, 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 Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. É você. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Que me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você É o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vão ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vão ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Subar em meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Chuva forte é você Vento forte é você É o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face E me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória E mãe Você lembra das vezes Que eu deixava Suas coisas arrumadas Para quando você chegasse De madrugada Cansada do serviço Batalhando pela nossa família Você não precisasse Ficar procurando No escuro Cansada O que me faz entender Que a tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você É o que me faz tremer as pernas Ah, o porto aberto é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Ah, o porto aberto é 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 você O que é isso?